Você tá falando da online? Ah, o pessoal lá da online, o Gaze lá, o emulador. Ele mudou de nome, né? Mudou em nome? Manda agora, onde são a manga? Estão jogando com ele agora? É o que eu falei pro doutor. Eu falei, mano, esses caras tudo que tá com nome de mulher, é tudo homem, viu? Ele é nada. É tudo homem, filho. Não, não. Volte por aqui. Perdei dois. Bota mais um. Dozinho não passa aqui embaixo do ninho, mano. Ah, agora por causa do meu cavalo eu tenho. Peguei lá o bagulho em cima. Peguei lá o bagulho em cima. Peguei lá o bagulho em cima, hein? Cuidado, hein? Ah, tem um aqui já. Boa. Acabou. Ah, eu tô de uma caia e uma... Não, eu não xinguei não. Eu só de um tiro eu não sei, sabe? Olha o cara em cima do bagulho em cima, viado. Em cima da torre ali, onde você tá aí, ó. Caralho, paradinho lá. Vai lá. Não moquei ele. Eu não acredito nisso não, velho. O cara aqui, ó. Ah, nem eu consegui chegar lá. Caralho! Se você não ver, ninguém tinha visto não, velho. Tô aqui no drop. Caralho! E aí, pessoal lá no drop, eu já dropeu mesmo. Ah, você tá ligado. Só não morre, gato. Só não morre. Agora, o Maaper. Mega Kill! Caralho, acertador. Caralho, acertador. Já foi. Não vai ser um massacre só, eles estão aqui na frente, ó. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Nossa, que treta, tá distraio. Aí, 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 aí. E aí, 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 aí. E aí, aí, aí. É agora, Chum. Já matou eles já. E aí, 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 aí. E aí, 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 aí. E aí, aí. 3 e 2, para ir lá. 2 e 2, para ir lá. 2 e 2, para ir lá. 2 e 2. 2. 2 e 2, para ir lá. Com certeza, ela vai voltar aqui, ó. Tá aqui, comigo, comigo, comigo. Nem jogou assim, né? Não morreu direto, tem mais. Vai pulando, ele vai pulando, ele vai pulando. Parou, como é que sai com ele? Oi, Spartano. Tem mais de perfeição, né? É um desgraçado, menino. Tá desgraça, menina. Direto, avião. Reloadando! Tem mais de perfeição? Tem mais de perfeição. A Meg está na vida. Caralho! Ah, eu nunca perdi. É hora de subir! Tá de novo, hein? Fica parada, fica parada. Aquela hora que a Rita foi buscar o drop, eu tinha que matar a pessoa só pra sair, cara. Finaliza, finaliza. Tá aqui, ó, tá aqui a outra, tá aqui. Vamos mover aqui. Eu escuto ela se rilando por aqui. Eu escuto ela se rilando por aqui. Minha velocidade nunca tenha falado ninguém. Minha velocidade nunca tenha falado ninguém. Foi legal, foi legal. Foi boa a partida, né? Foi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.